Mas pra quem gosta de um desafio aí, tá ligado? Gosta de... Gosta de evoluir no jogo, mano. Jogar de tanque é um bagulho muito sensacional. Caralho, velho. Que pulo difícil. Nem Mítica é assim, mano. Ah, fui quicado. Os caras me quicaram da DG, velho. Nem fodendo. Nem fodendo. Os caras me quicaram da DG, velho. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online. World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros. São mais de 600 jogos que o software dá suporte. Acesse o link na descrição. Fala aí, meus manos. Tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ah, velho. Eu só vende... Eu odeio caminhada temporal do Lich King, velho. É umas dungeons que vão pro inferno. Eu acabei de ser quicado. Vocês viram aí. Eu acabei de ser quicado de uma dungeon, né, cara? Porque, porra, os bonecos lá estavam me matando cruelmente. Ah, tem que fazer, né, velho? Por causa de um item 200. Que merda. Que merda. Já começa o vídeo puto. Que é ruim ser quicado, né, cara? Porque você acha que você tankou igual um merda. Ah, mas... Fazer o quê, né, mano? Fazer o quê? Tem que falar com o cara ali? Que porra que tem que fazer nessa dungeon que eu não sei. Eu sei onde que é o primeiro... Vem cá. Matar esses bichos rapidão. Essa DGzinha aqui, ela é só ficar seguindo os portais, velho. Tem que achar o primeiro. Aí a gente fica indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Infinito. Porra, mas eu acho que o druida lá não tava aguentando me curar, não. Vá pro inferno, mano. Eu juro. Vamos ver nessa dungeon aqui. Como é que vai ser o esquema. Porque eu acho que a cura lá tava muito... Ah, é que eu acho que tem que matar um tanto de bicho pra começar a aparecer os primeiros portais. Será? Ele já aparece de cara. Vê se eu acho. Falar com o cara? É isso. Era só falar com o cara. Aí começa a vir os portais aqui. Agora é uma boa dungeon essa aqui, sabe? Tipo... Só tem que... É igual aquela dungeon do castelo lá que tem que fazer um milhão. Vamos ver se é eu que tô apanhando muito mesmo ou é aquele druida que tava um lixo. Tava perdendo o taunt por causa dos bichos. Cara, fiquei bolado de ter sido excluído. Cara, pior que era chegar no último boss ali. Mandar um CDzinho só pra segurar. Tá safe. Tomando atordoado que nem um doido. Tá de boa. Tá vendo, ó? Aqui o cara tá me curando bem, mas de boa. Tá esfolado nos bichos. Eu não gasto tempo pra puxar mount, tá ligado? Então... Grande boa. Mas, manos... Eu perdi todo o que eu tinha feito em introdução no outro vídeo lá. Mas eu vou falar com vocês um pouquinho a respeito do porquê que eu tô jogando desse druida aqui. Primeiro... Eu tô upando meus outs, né? Se você puder deixar o follow e aquele like no vídeo antes da gente ter essa conversa também. Vai ajudar pra caramba. Já agradeço de antemão. Mas a parada é a seguinte. Eu tô... Upando meus outs. Né? Eu faço as paradas que eu tenho que fazer com o char principal durante a semana. E aí eu já... Tipo, eu já fiz bastante coisa no xamã hoje, né? Ontem resetou a semana. Eu já fiz bastante coisa. Falta só fazer as duas torgastes nele pra eu poder trocar o lendário. E aí eu tô começando a brincar com outros personagens, né? Porque isso aqui é parte de uma terapia pra você não enjoar também do jogo. Pra galera que tá meio desmotivada, meio... Ah, mano, eu não quero jogar mais WoW não. Tô cansado. É sempre a mesma coisa. Tenta trocar de classe. Tenta fazer uma gameplay com outro boneco. Você vai ver que o bagulho muda de figura de uma maneira. O negócio muda muito. E aí eu tô fazendo isso, né? Só que o real intuito também, além de dar uma diversificada, é que eu comecei a upar profissão. Eu falei pra vocês no último vídeo aí a respeito de profissão. E, mano, é muito da hora, sabe? Tipo, e como eu tô farmando couro... Como eu tô farmando couro, o ideal é ter um tanque, cara. Pra você poder mobar bastante coisa. A galera geralmente farma de DH, né? Só que eu tava sem DH. Depois que eu descobri um DH na minha conta lá, que eu tinha excluído, que tá level 47 já. E eu vou poder upar ele. Só que aí, mano, já era. Eu entrei na vibe do Druida. E como o Druida também, ele é... Como é que fala? Ele é lobisomem? Ele é o Orgen? O Orgen tem uma passiva que ele acelera a coleta de couro. Tá vendo? Eu não tô usando encantamento nem nada. Eu só tô usando a passiva do Orgen. E já ajuda nessa parte. Então, é... Eu tô querendo dedicar um tempo. Dedicar um tempo das minhas lives. Um tempo dos meus gameplays. Pra realmente fazer grana, velho. Porque eu sempre fui um cara que nunca teve muito dinheiro no jogo, sabe? E aí eu vejo aquelas montarias. Eu vejo uns bagulhos. Tipo, você não ter dinheiro no jogo, ok, velho. Tá ligado? Viver de drop, ok. Mas aí, a partir do momento que você começa a fazer uma profissão. Começa a entender as mecânicas do bagulho. Aí fica interessante, sabe? Aí eu quero ver como é que vai ser isso ao longo do tempo, né? Porque o meu xamã, ele já tá full profissão. Ele já tá com culinária. Já tá com... Ô, a hora que eu ia tauntar, velho. Ele já tá com culinária. Ele já tá com frasco, né? O alquimia. Alquimia e herborismo no talo. Então, ele já tá de boa. Ele já tá sossegadinho pra poder fazer um farm. Só que, além disso, eu quero experimentar outras maneiras. Também vai ser um jeito legal de trazer conteúdo pra vocês aqui no canal, né? Eu nunca fiz conteúdo de farm. Eu nunca falei, caralho, mano. Vou ensinar a galera a farmar um gold agora. Nunca fui esse tipo de youtuber. Então, eu tô querendo aprender uns farms aí. E eu, com certeza, vou trazer pra vocês também. Porque, às vezes, você quer começar a pagar a sua mensalidade com token, né? E, até agora, eu não consigo entender, realmente, como é que a galera faz 50k no dia. 80k, tá ligado? Os caras têm uns dons, mano. Mas eu juro pra vocês, eu vou descobrir. Eu vou descobrir isso. Nem que eu, tipo, up um de cada profissão, manja. Eu vou upar um em cada profissão e vou, realmente, ver qual que é a profissão que tá dando mais grana pra poder trazer esse tipo de conteúdo. E outra parada que é da hora também. É, agora, no Shadowlands, pra quem tá chegando aí e tá assistindo esse vídeo, ah, o Rulio jogando de tanque, é só isso que ele tá fazendo. Não. Tô falando sobre profs. E no Shadowlands, agora, pra quem não viu ainda, muita gente já sabe, mas pra quem não viu, a gente consegue... Os lendários, né, mano? Trouxe mais importância pras profissões. Na verdade, mais importância não. Deixou a profissão um bagulho sinistro. E você, realmente, tem que dar uma farmada pra poder vender. Eu comprei o meu lendário do Xamã por 60k, tá ligado? Caríssimo. Não tem que falar com o cara de novo, não. Dá uma esperadinha. Vai abrir outro portal. Essa DG é chata por causa disso. Tá ali. Olha lá. E aí, as profissões, você consegue vender os itens... Vender missiva, vender os itens de um bramedo lá, um bromedo. Isso aí é caro, mano, tá ligado? Então, por exemplo, eu sou um coreiro. Eu vou fazer os lendários de couro, né? E aí, eu preciso também de um enchantin. Eu acho que é enchantin. Pra poder fazer um certo item lá. Porque se eu for comprar esse item, vai ficar muito caro pra eu fazer a profissão. Então, o jogo estimula você a ter mais de uma profissão pra você não passar tanto perrengue. Só que você vai demandar um pouquinho mais de horas de farm, né? Um pouquinho mais de... Um pouquinho mais de horas de farm. Só que, mano... Pra quem já joga o old inteiro, mano... Eu já tô até me imaginando na live farmando couro e trocando ideia com a galera. Que é... É muito da hora, mano. Quando você tá fazendo... Igual quando eu tô jogando Black Desert em live também. É... É show, porque... A gente fica conversando. E, tipo, a hora passa rápido. Quando eu vou ver, eu tô cheio dos itens na bag. O bagulho evoluindo. É da hora, é da hora. Vale a pena. Eu sou muito feliz com o desenvolvimento do canal. O desenvolvimento da stream. Queria aproveitar e reforçar o pedido pra você que não foi inscrito, mano. Dá uma clicadinha ali no inscrever-se no canal. Tô trazendo conteúdo direto. Se não for uma gameplay cotoca, é alguma dica, alguma parada. Eu vou fazer esses bagulhos de profissão agora pra nós ficar manjão do dinheiro. Se você é um cara que sabe uma maneira de fazer grana e quer me ajudar a desvendar esse mundo também. Me passa cal, cara. Vai ser muito útil. Mas é lógico, né? Geralmente a galera não gosta de passar essas cal de grana. Porque, assim, se for um farming spot. Se for um farming de action house. E eu, como criador de conteúdo, eu vou lá e explano essa ideia. Eu falo, ah, mano, tem um farming que tá dando muito dinheiro. Esse farming. Na outra semana o farming já não tá tão bom mais. Porque muita gente começou a fazer. Então, o problema de criador de conteúdo mostrar pra galera como que faz gold. É que a galera que já sabia disso antes. Fica puta. Fica putaça, velho. Né? Então... Mas eu preciso, velho. Porque, tipo... Eu falei velho 20 vezes nessa frase. Eu tô passando muita fome. Eu tô fazendo core. E, mano, quem faz core... Tá ligado? Core, pra quem não sabe, tá assistindo esse vídeo a primeira vez. É você fazer a raid, né? E a raid a gente gasta muito com frasco. Com repair. Com óleo. Com encantamento. Com... Mano, você tem que fazer tudo pra você chegar o mais forte possível. Pro seu time não passar tanto perrengue. Não é aquela coisa casual. Por exemplo, esse personagem meu aqui. Que não tem nada encantado. Manja. Caramba. Tá vendo o vacilão, mano? O cara me estunou no meio do meu convô. Que você não fez isso? E aí... Eu tô passando muita fome. E ainda mais que eu tava com lendário... Nossa, eu criei o pior lendário possível no meu... No meu... Xamã, velho. Eu não criei nem o de mítica, nem o de raid. Eu criei um lá. Totalmente aleatório. Gastei mó grana. Porque na época eu paguei, tipo... Uns... 80k, 90k. Sei lá. Paguei caro pra caramba. Todo o dinheiro que eu tinha na minha conta. Eu investi no lendário achando que eu ia ficar mais forte. E agora eu comecei a fazer raid. E o boneco ficou... Sabe? Esquisito. Aí eu vou fazer agora o lendário do Reptide. Já comprei... Já comprei o... O principal, né? Que é o equipamento de malha lá. Agora falta comprar as missiva. E falta farmar Torgast. Que nem um doido, velho. Eu preciso fazer 5k e pouco de... Eu vou criar já o 235. Manja. Os lendários você pode criar ele em níveis diferentes. Então eu já vou criar o do 235. Que é pra eu não ter que mexer mais com isso. Eu vou deixar o lendário equipado lá. E o meu personagem eu vou evoluindo. Só os outros equipamentos, né? Tendo a sorte de drop. Essas coiseiras que a gente... Mas a raid que a gente fez ontem. Por mais que a gente tenha matado poucos bosses. Eu juro pra vocês. Fluiu, cara. Fluiu nos drops. Não dropei BOE, né? E o BOE que a gente dropa fica pra guild. Ou pra... Tipo, vai... Se for pra vender. Se não for bis pra equipar. A guild fica com o BOE. Mas se for bis. Aí ela deixa... Ela deixa você ficar com ele. É da hora ser esse sistema. Vamos dar uma focadinha aqui, cara. Agora vocês entenderam como é que é o sistema dessa dungeon, né? Ficar andando que nem uma barata tonta. Um segue em tiroteio. O druida tem dash também. É da hora demais esse skill nele. E, cara, juro pra vocês. Jogar de tanque é um desafio, mano. Vocês viram aí que eu fui quicado na última dungeon que eu fiz. E, tipo... É isso mesmo. Vai acontecer isso com você, cara. Você vai... Você vai passar raiva no joguinho. Você vai chegar em lugar que você não vai saber o que você faz, tá ligado? Vai ter que aprender mecânica. Se for tancar a boss, você vai ter que aprender. Eu também não sei nada disso. Então, vai ser um desafio, velho. E desafios, a gente tá pronto pra encarar, né? 12 de 18. Ainda faltam mais alguns portais. E o último boss. Tá vendo que tá aparecendo aqui, ó? A gente tem que achar o portalzão. Ali. Aqui. Nossa, cliquei totalmente diferente, mas... Pelo menos eu... Dei a dica pra rapaziada onde que era. E essa aqui vai ser a primeira que a gente... Era pra ser a segunda, né? Mas vai ser a primeira que a gente vai fazer. E eu vou... Vai vir um item 200. Do... Eu recomendo que você também tá upando alt. Eu recomendo que você faça a caminhada temporal com o seu alt. Pra poder pegar esse item 200, cara. Porque... É... É uma maneira fácil, né? O jogo meio que te dá essa ajuda. Pra você não depender tanto de drop de mítica. Porque, juro pra vocês. Vocês podem deixar nos comentários aí. Se vocês tiveram sorte em mítica. Mas, caras... O pai em mítica hoje em dia não tá... O pai tem level em mítica não tá tão bom igual era no BFA, mano. Vou falar pra vocês. O drop vem muito escasso. Tá ligado? Sei lá, velho. Eu tô com a sensação... Uma sensação horrível de farming mítica. De equipamento. Eu quero pegar pelo menos uns 160. 100... Preciso de ajuda. 170 pra eu... Tancar umas mítica zero. Aí eu tanco umas mítica zero. Aí... GG, GG. Aí meu... Praticamente é só evoluir toda semana. Aí pegando baúzinho. E aos poucos o boneco vai crescendo. A gente nem percebe quando vê. Daqui dois meses. Sem focar, né? Porque se você focar no boneco, você bota 200 nele em menos de uma semana. Mas, por exemplo, jogar tranquilo. Jogar farmando. Utilizar... Utilizar mesmo o boneco pra uma determinada função. Por exemplo, que a minha ideia é fazer farm nesse vídeo. Né? E aí aos poucos ele vai evoluindo, velho. Boulzinho é tempo. A gente peca muito em achar que o jogo... É... A gente tem que conseguir as coisas de hoje pra amanhã. Aí eu vou começar a farmar gold. Vou ter um milhão na conta em uma semana. Não é assim, cara. Tá ligado? Não é... Não é fácil. Tem que rolar o estudo da parada. Você tem que procurar tutoriais na internet. Tem spots de farm que era bom um tempo atrás. Hoje em dia não é mais tão bom. Sabe? O jogo é vivo. O jogo ele meio que vai se adaptando de acordo com a movimentação dos players. E isso é o que faz o MMO ser tão especial pra gente, né? Acaba que faz a gente querer se superar cada vez mais. E isso é uma das coisas que me traz essa paixão por jogar esses jogos nesse estilo, né? Principalmente o WoW, que é um jogo que eu trago desde quando eu era menorzinho. Desde quando eu tinha uns 15 anos. Desde quando eu tinha 15 anos eu já jogava. É cabuloso. Né? É engraçado a gente passar a vida. Muitos de vocês aí jogam o WoW há 10 anos. Jogam o WoW há 15 anos. E praticamente... 2014? Não tem como... Tem. Tem como jogar 16 anos de 2021. Dá pra jogar até 17 anos de WoW, hein, galera? Se o WoW lançou em 2014. 2014. Então, a gente vai crescendo e evoluindo de acordo com o game. E é interessante isso, né? Agora a nossa próxima... Nossa, eu tinha que dar um interruptor nele aqui. Nossa próxima vibe agora é aprender a fazer gold. Porque se eu tivesse feito isso antes. Se eu tivesse dedicado um tempo pra fazer isso antes. Se eu tivesse entrado na expansão com essa mentalidade de fazer gold. Eu teria aproveitado o esfolamento, por exemplo, no começo da expansão. Tava dando muita grana. Qualquer coisa que você fizesse no começo da expansão agora baixou o preço. Mas tava dando grana demais. Então, tem gente que fez muito em pouco tempo, né? Que entrou no Shadowlands e falou... Velho, vou dar uma focada em farm aqui. Foda-se o pau personagem só pra fazer uma grana. E tem gente que tá com dinheiro tranquilo. Se eu tivesse feito isso lá no BFA. Tido essa mensalidade de ganhar grana. Porra, eu estaria com a montanha de 5 milhões, manjo. Então, é... É questão de prioridades, mano. Eu vejo outros streamers... Nossa, a gente tá batendo um papo legal hoje, né? Tá fluindo os assuntos um depois do outro. E eu vejo outros streamers que relativamente fazem sucesso. Tem dois tipos de streamer, na minha opinião. São os streamers tipo Jonah, tipo Fugitivo, que fazem conteúdo high-end. Os caras manjam muito. E... E eles manjam demais do game. Fazer míticas, paradas. E tem os criadores de conteúdo que fazem as coisas for fun, né? Pô, vira pra mim o gravão. Aí, virou pra mim. Tem um provocar nele ali, porque o menininho tá... Esse é o último boss, graças a Deus. E aí, esses streamers, velho... É... É engraçado. Porque cada um assiste por uma conta, né? Tem uns que assistem pra aprender, tem outros que assistem pra se divertir. Eu acho que o meu canal... Queria até a opinião de vocês que assistiram esse vídeo até o final. Ele tá finalizando por aqui, é o último boss já. Eu queria saber o que vocês acham do nosso canal, cara. Eu, tipo... Eu tenho certeza que eu não trago gameplay de tanta qualidade pra vocês. Assim, uma coisa que você fala... Caralho, velho. É... Aprendi muito nessa gameplay aqui. Mas eu acho que eu consigo fazer um conteúdo que a gente consegue bater um papo legal. Que a gente consegue dar uma... Desbaratinada, né? Por exemplo, muita gente vai criar um druida por conta de ver eu jogando de druida tanque aqui. Vai gostar, vai se identificar e vai querer fazer farms com druida. Então, eu acho que, de alguma maneira, eu consigo agregar na comunidade, sabe? E isso aí é o que me deixa feliz de fazer parte do World of Warcraft hoje em dia. Né? Agradeço aí ao pessoal da Blizzard que começou a me notar. A galera tem me... Por exemplo, a montaria do lobo me deram. Me deram aqueles joguinhos... Aqueles joguinhos antigos, retrô da Blizzard também. Agradeço demais. Eu queria dizer, cara, que... Por mais que eu não consiga muitas vezes fazer as coisas que eu planejei, cara. Todo o conteúdo que eu faço pra vocês aqui é ou pra tentar abrir a mente de vocês. Ou é pra vocês se divertirem vendo a gameplay. Então, eu queria muito desejar um ótimo dia pra vocês. Uma ótima semana. Tô tirando o dia de hoje. Não tô fazendo live pra poder gravar vários vídeos em sequência. Deixar tudo prontinho. Além de outros jogos. Se você gostou do canal, gostou do vídeo e puder se inscrever, vai me ajudar demais. Vai ajudar no crescimento da nossa comunidade. E além dos outros jogos que eu tenho trazido aí. Tem muita gente que só joga WoW. Mas tem gente que também gosta de ver outras gameplays. Então, tô trazendo Black Desert, Lost Ark. Vou trazer uns vídeos de Albion também. Beleza, manos? Então, muito obrigado por tudo. E a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço. Até mais. Valeu!